Fala galera do sexto ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Tiago Soares aqui. Hoje, aulinha de álgebra para o sexto ano, beleza galera? Bom, como vocês sabem, né? O meu notebook ele trava bastante e aí a imagem ela congela, ela acaba, como é que se diz? Ficando ruim, né? A nossa apresentação de aula aqui. Então galera, vou fechar a minha imagem para poder apresentar o meu trabalho para vocês, tá bom? Então vamos lá, hein? Bom, assim que estiver apresentando, a gente já começa a aulinha, ok? Vamos lá, com calma. Bom, galera, aqui para mim parece que está apresentando já, tá? Então vamos começar aqui. Hoje, nós vamos lá na página 113, tá? Do capítulo do módulo 2, do módulo 3, tá galera? Então página 113 do módulo 3. Deixa eu dar um zoom aqui. E hoje nós vamos falar, tá galera? Sobre comparação de números na forma decimal. É uma matéria bem tranquila aí também, tá? Bom, vamos observar aqui, ó. Comparação de números na forma decimal. Observe a dúvida que o Sérgio teve. Eu registrei na calculadora o número 0,500 e digitei a tecla de igual, mas no visor só apareceu o número 0,5. Por que no visor da calculadora não apareceu o número 0,500? Bom, para responder a pergunta de certo, vamos considerar novamente o cubo grande, onde uma unidade, tá? E o número 0,5 corresponde a 5 décimos desse cubo. Já o número 0,500 corresponde a 500 milésimos desse cubo. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. 0,5 décimos e aqui 0,5 milésimos. Repara, galera, que observando as imagens, podemos perceber que ambas representam a mesma parte do todo, ou seja, cada uma representa metade de um cubo grande. Logo, eu posso afirmar que o 0,5 é a mesma coisa que o 0,500. Tudo bem? Portanto, a calculadora mostrou no visor o número 0,5 em vez do número 0,500, pois ela simplifica a escrita de decimais, eliminando os zeros finais. Então, galera, toda vez que a gente vê que tem zero depois, né? Os zeros estão na última casa, depois da vírgula, claro, a gente não precisa considerá-los, tá? Nós poderíamos descartá-los, ok? Bom, e aí, nós também temos que, para comparar dois números ou mais números na forma decimal, devemos comparar inicialmente a parte inteira. Caso a parte inteira seja igual, aí sim, nós vamos comparar as casas decimais, acrescentando zeros à direita, tá? Se necessário, e comparamos a parte decimal dos números. Então, vamos observar o número aqui, ó. Eu tenho 3,569 e o número 7,82. Eu tenho que observar que a minha parte inteira aqui, ó, é o que está antes da vírgula e a parte decimal é tudo aquilo que está depois da vírgula. Repara, galera, que o número 3 aqui, ó, ele é diferente desse número 7 aqui, ó, a parte inteira, né, galera? Então, eu não posso comparar direto. Eu sei que o 7, ele é maior do que o 3. Ó, a boquinha do jacaré, ele está sempre aberto para o maior número. Se o 7 é maior do que o 3, o número 7,82 é maior que o número 3,569. Agora, nesse caso aqui é fácil, né, porque a parte inteira, ela é diferente. Agora, quando a parte inteira, olha aqui, ó, ela é igual, olha aqui, ó, eu tenho 1,93 e eu tenho 1,375. Como é que eu vou saber quem é maior ou quem é menor? Galera, eu vou olhar número após número atrás da vírgula. Aqui, ó, 9 e aqui é o 3. Bom, o primeiro número depois da vírgula, eles são diferentes um do outro. Logo, para comparar isso daí, basta observar quem é maior. Não, 9. Logo, o 1,93 é maior que 1,375. Tudo bem, galera? Ó, muito simples, muito fácil isso daí, tá bom? Bom, então aqui, galera, na próxima página, tem alguns exercícios, deixa eu até dar uma minimizada. Como eu sempre falo, né, tirar print aí, ó, para vocês resolverem essas questões, tá? Então, vamos brincando aí, ó, número 1, número 2. Vocês tiram o print, façam e depois vem aqui e confere a resposta, ver se está dando a mesma coisa que a minha, tá bom? Então, ó, número 3, número 4, tá, galera? Número 5 aqui, ó. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. Número 10. Número 11. E aqui, ó, nós temos ainda o número 12. E a número 13 aqui, ó. Número 11. Número 11. Para vocês capricharem. Beleza, galera? Bom, deixa eu parar minha apresentação aqui, tá? Vamos voltar para a tela inicial. Ligar minha webcam novamente. E me despedir dos senhores e senhoras. Vamos lá. Pronto. Pronto. Bom, galera. Mais uma aulinha finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado, tá? Estou cheio de saudade. Doido para encontrá-los de novo na sala de aula. Galera, grande beijo. Grande abraço. Até a nossa próxima aula. Fui que fui, hein? E aí E aí E aí